Olá pessoal, eu sou a Silvia e a delícia sem glúten que nós vamos fazer hoje é esse pãozinho de queijo. Esse pãozinho de queijo é muito rápido de ser feito, prático e a vantagem dele é que não vai ovo. E você ainda pode congelar para aquela hora da vontade. Os ingredientes da receita estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita, vai lá, curte, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Agora vamos à receita? Vamos colocar 300 gramas de tapioca pronta. Essa é aquela goma que a gente compra pronta, hidratada para fazer a tapioca. Os 300 gramas que eu usei aqui de tapioca correspondem a duas xícaras de 240 ml. Eu vou colocar aqui também 200 gramas de requeijão, um requeijão mais durinho. E 100 gramas de um queijo de sua preferência. Aqui eu estou usando o queijo parmesão que é mais salgadinho. 100 gramas de queijo corresponde a dois saquinhos daqueles que a gente compra no supermercado já ralado. Vou misturar, acrescentar uma colher de chá de sal e uma colher de chá de fermento químico. Dá mais uma misturadinha aqui com a colher e depois vou mexer com a mão mesmo para fazer as bolinhas. E eu já ia esquecendo, mas a gente também tem que colocar 150 gramas de polvilho azedo. Agora a gente vai ter que colocar a mão na massa. A massinha fica uma massinha bem gostosa, fácil de modelar. E a gente vai amassar ela até ela desgrudar da mão. Olha, ela já está começando a desgrudar. Vocês conseguem perceber? Deixar ela bem homogênea para a gente poder enrolar. Olha, ela ficou bem lisinha. E já está desgrudando da mão. Eu já untei a minha forma. Eu passei azeite de oliva no fundo dela. E agora a gente vai moldar as bolinhas para fazer o pão de queijo. Eu vou utilizar aquelas colheres para servir sorvete. Para ter mais ou menos um padrão do tamanhozinho das bolinhas que eu vou fazer. Aí você faz do tamanho que você achar melhor. Não pode encostar muito uma na outra porque você sabe que ela vai crescer. Então deixa um espacozinho entre as bolinhas. Desse tamanhozinho o meu deu 17 unidades. E eu vou levar para o forno a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. O meu forno já foi aquecido. Se você quiser preparar até essa fase e depois colocar para congelar, funciona. Aí na hora de fazer, você não precisa descongelar para botar a assar. Aquece o forno e coloca ele congeladinho mesmo. Para congelar, você vai enrolar os seus pãezinhos de queijo, colocar numa assadeira, cobrir e levar para congelar. Quando eles já tiverem todos durinhos, você pode tirar da assadeira e colocar num saquinho plástico para guardar para a hora que você tiver vontade de assar. Dessa forma, você garante que todos eles fiquem soltinhos. Agora eu vou levar para o forno. Assaram os nossos pãezinhos. Eles ficaram prontos. Ficaram bem bonitinhos. Ficou bem chiclete. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Bom apetite e até a próxima.